E aí pessoal, também dá aqui um recadinho rápido aqui da minha parceria com a Casa Xadrez Belo Horizonte, né? É só entrar no site casasxadrez.com e aí a pessoa vai ter informações sobre como, por exemplo, treinar comigo sobre as aulas individuais ou também as aulas em grupo, né? Aí aqui é o site, aqui tá inclusive na tela o WhatsApp da Casa Xadrez, só mandar o WhatsApp direto aí, esse é o WhatsApp comercial. E se quiser saber sobre as aulas, é só clicar aqui em Eu Quero, aí aqui embaixo, além das informações, pode reservar por e-mail, por WhatsApp, né? Você pode clicar aqui em Professores, pra você saber tanto sobre o currículo do Júlio Apertosa, quanto o meu currículo. E claro, esse aqui é o site, você também vai ter outras inúmeras informações, torneios e tudo mais. Então é isso aí, quem quiser saber de treinamento, tanto com o Júlio quanto comigo, tá aí a dica aí, casasxadrez.com. É nóis aí, valeu. O coxa mais, esse cara, é quem eu tô pensando? Será que é? Eu não sei se é quem eu tô pensando, acho que eu tô confundindo. Vamos jogar um pouquinho de teoria, vai. Enfim, mais ou menos um negócio assim. O Paranáui, entendeu? Nossa, ontem mesmo eu estive estudando essa variante, mas a pessoa não jogou o crítico. Depois vocês pesquisem. E essa explicação, obviamente, eu não aprendi sozinho, né? Eu vi um vídeo do Clóvis de Barros Filho. Foi do Clóvis? É, foi do Clóvis de Barros Filho. Clóvis de Barros Filho. Recomendo qualquer vídeo dele, até se ele tiver, sei lá, ensinando como fazer franga passarinho no Air Fryer, vai valer a pena, viu? O cara é lendário. Qualquer coisa desses caras, entendeu? Clóvis de Barros Filho. Que intessência. Ele é o Yin e o Yang. Ué, peraí. Cara, eu não entendo esse povo, velho. Me dá um peão essa hora da manhã? O que está passando, ó, cara? Eu vou tomar esse peão. Why not? O que eu não tomaria esse peão? Vem a5. Vou jogar um a5 aqui. Questionando la dona. Onde vai com essa damita? A pessoa sacrifica um peão assim, achando que é mato, né? Ué, quer trocar as damitas? Primeiro vamos tomar em C5 aqui. Pedindo explicações. Essa é esse, né? Eu não estou entendendo nada. Esse povo acha que é mato. Acham que é mato. Bem, vamos tomar aqui. Ó, se eu não estiver enganado, eu estou com o peão a mais, não é isso? Produção, confere. Estou com o peão a mais. Produção. Produção. Estou a fim de jogar a6, mas é... Vou jogar um cavalo e5 aqui, vai. O problema é que o cavalo e5 vai ter g5, bispo g3, cavalo e4, né? Aí, cavalo e7, talvez. Eu posso tirar o bispo também? Acho que eu vou fazer isso. Eu estou com o peão a mais. Dois contra um no flanco da... Mas vai ser uma odisseia ganhar isso aqui. Será que vai ser? É, eu sou dessa teoria. Peão dado. Cavalo dado, não se olha os dentes. Eu sou dessa teoria. Cavalo dado, capivara dado, não se olha os dentes. Ah, gente, as peças dele não voltam. Vocês estão vendo isso? Pode isso, Maria do Rosário? Estou jogando contra o oponente que as peças dele não voltam. Só vai. Como é jogar com o peão a mais? É melhor do que jogar com o peão a menos, né? Isso aí é fato. Bem. Bispo c4 me soa interessante, mas... Eu posso só defender aqui também, né? Sim. Espera aí, estou fazendo contas. Contas estão sendo feitas aqui. Cavalo por e6. É que eu estou fazendo umas continhas aqui. Eu acho que esse lance é bom. Minhas peças também não voltam, cidadão. Calma, agora eu tenho que caprichar, porque eu tive que fazer umas contas aqui. Tive que acionar aqui a contabilidade. Eu tenho 55 segundos. Eu não vou explicar o cálculo agora, senão eu vou ficar sem tempo, entendeu? Mas basicamente tem a ver com isso e com isso. E também com isso e chouriço com feitiço. Bem, agora vamos ver se eu errei o cálculo ou não, né? Espero que eu não tenha errado o cálculo. Eu ficaria um pouco decepcionado com a minha pessoa. Eu ainda estou vendo uma linha complicada aqui. É tipo essa daí. Hum, esse lance foi chato, hein? Esse lance foi chato. Tá, agora eu tenho esse contra-ataque aqui também. O problema é o mate do corredor aqui embaixo, né? Tá, vamos jogar esse. Puts, ameaçou o mate aqui. Como é que eu defendo aqui de um jeito certo? G3. G3. Perdi totalmente o controle aqui da posição. Eu tenho ideia de jogar 2c7, né? Cara, truqueira esse cor chamar vacile. Truqueiraço. Ele tem perpétuo aqui se ele quiser, né? Apesar de que eu posso ir na louca subir o rei, né? Agora virou terra de ninguém, né? Pô, eu estou com... Ah, não, estou com o peão a mais, não. Estou louco. Agora eu tenho ideia de jogar cavalo E6, ser um peão passar distante. Meu rei não está mais levando o mate. Eu arrisquei aqui. Arrisquei bastante aqui. Eu arrisquei um monte aqui. Olha o peão de G7 caindo aí. Jesus. Está certo isso? Isso aqui não está certo, cidadão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí ai quase que tem um duplo ali perdi o controle total da posição opa torre a mais o que beleza esse finalzinho complicadíssimo ali sem tempo velho eu arrisquei a jogada mais arriscada da partida eu acho com esse g3 aqui cara esse g3 aqui e g3 é tá dando igual aqui eu perdi o controle aqui tava bem meu oponente achou esse recurso aqui incrível que ameaça mate né e eu não consigo tomar ai que capivara eu tinha que jogar f3 velho que minha torre volta seu animal e eu não perco o peão de f2 f3 velho que ai se der o cheque eu volto eu não vi isso mesmo é não aí aí fica tranquilo aí eu fico na paz aqui ai f3 o lance mais óbvio do planeta que eu volto a torre eu joguei o que aqui esse né ai aqui virou terra terra de ninguém né ai que eu já não sabia que tava acontecendo tinha tanta coisa que podia acontecer aqui e ai depois que cai o peão de a7 não tô ganho aqui velho cadê aquela lorota de peão passar distante que tá escrito nos livros aquilo é uma lorota então né o livro está lá e é um passado distante você ganha os finais com essa técnica cadê o meu peão passar distante que não tá servindo para nada e não tá ganho aqui velho por causa da torre ativa impressionante não tá ganha isso aqui velho esse joguinho é difícil hein aqui tá cavalo é 7 empata o que cavalo é 7 empata vai ter um duplo é isso é só entender que cavalo é 7 dá para pensar o lance maluco torce 8 não dá não a gente curiosidade eu perco aqui e a cidade brincadeira olha a combinação certeza absoluta que eu ia levar isso eu ia jogar torce 8 nessa posição qual a chance de eu não jogar torce 8 nessa posição eu ia jogar torce 8 e ainda começar a cantar eu ia começar a cantar aí o adversário ia jogar esse eu ia fazer dama cantando ele ia dar cheque eu ia fazer dama aqui e aí aqui eu ia realizar e falar perdi o jogo tudo isso iria acontecer tudo isso isso aqui eu ia estar cantando pelo que eu me conheço né eu iria perder esse final de rei porque eu vou ganhar o cavalo mas o rei vai fazer a limpeza intestinal aqui para cima de mim e aí e aí